Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom GRANDEPREMIO10, tudo em maiúsculo. Terminou a pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein e agora é pra valer. Semana que vem já tem GP do Bahrein, já tem temporada, próxima vez que os carros forem à pista tá valendo, então a gente faz aqui hoje um balanço da pré-temporada dos testes coletivos e talvez uma ordem de forças ali que a gente possa esperar pra esse começo de temporada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Curti aqui. Pra uma ordem de forças, uma análise do que foi essa pré-temporada, esses três dias, do que foram esses três dias no Bahrein, no circuito do Sakir, quem demonstrou mais força, quem pareceu ter mais problemas. Vamos falar um pouco sobre isso. Em geral, uma pré-temporada que teve menos problemas do que a gente esperava, né? Desde já eu peço o like de vocês, inscrição no canal, deixem nos comentários a ordem de forças de vocês baseada na pré-temporada, ativem o sininho que aí vocês não perdem nenhum vídeo do GRANDEPREMIO10, ajuda muito no nosso engajamento, tá bom? Bom, como eu falei, uma pré-temporada que eu acho que teve menos problemas do que esperado, né? Talvez a mudança sutil ou quase não mudança do regulamento explique isso. Geralmente, quando as regras mudam muito radicalmente, a gente vê equipes com problemas elétricos, hidráulicos, problemas de toda sorte, às vezes motor, enfim. Esse ano, os problemas foram muito mais sutis, né? Algumas equipes tiveram mais do que outras. A Williams, por exemplo, foi uma equipe que teve alguns problemas. Mas, em geral, foram dias mais flats, né? Talvez o maior problema tenha sido o bueiro lá do Bahrein. Meu Deus, é a guerra dos bueiros, a revolta dos bueiros contra a Fórmula 1. Começando, então, nossa ordem de forças, pra mim, a Red Bull continua muito favorita ao título, o Verstappen muito favorita ao tetracampeonato. Teve pequenos problemas ali, principalmente no segundo dia, mas foi uma equipe que mostrou muita força no primeiro dia de atividades. A sensação que me passou nos dias 2 e 3 é que levou mais na maciota, né? Levou mais na boa e deixou as rivais se expondo, né? Deixou as rivais colocando pneus vermelhos, né? O C4, o C5. E a Red Bull lá com o C3 na boa, fazendo simulações boas de corrida. E bons tempos também com o C3, que vão ser os pneus utilizados no GP do Bahrein. Semana que vem, C1, C2 e C3 os pneus. E, na minha visão, a Red Bull muito rápida, muito consistente, muito confiável. Com o Verstappen, que é o grande piloto do momento na categoria. Eu acho ainda que a Red Bull é muito favorita até pra replicar algo parecido ali com o que foi o domínio do ano passado. Depois a Ferrari, eu não digo que foi uma boa surpresa, mas a Ferrari foi uma boa força desses 3 dias de teste, né? Foi a equipe que teve mais rápida nos últimos 2 dias. Mas também, pra mim, o grande destaque foi o ritmo de corrida da Ferrari. A Ferrari pegou ali o calcanhar de Aquiles dela, né? Degrada muito o pneu e tal. E demonstrou que melhorou nisso. Pelo menos no Bahrein. Especialmente no dia 2 com o Carlos Sainz, a simulação de corrida foi muito positiva. Eu nem levo tão em consideração os tempos que a Ferrari fez com o C4 e o C5, porque, de novo, a gente não teve grau de comparação com a Red Bull. Foram bons tempos. Foi legal ver a Ferrari no topo da tabela de tempos. Mas, pra mim, a principal notícia é em relação à simulação de corrida. Eu acho que a Ferrari vem bem nesse aspecto. Eu acho que a Ferrari evoluiu e, por isso, é, nesse momento, a segunda força do pelotão. Eu fiquei em dúvida na terceira posição, mas eu coloquei a McLaren. Coloco a McLaren aqui, porque eu acho que a McLaren teve um pouco dessa mesma linha que a Red Bull seguiu. De levar os testes mais na boa, levar os testes mais olhando pra ritmo de corrida, menos até pra volta rápida com pneus mais macios. E eu acho que a McLaren foi muito feliz nos testes que ela fez. Teve alguns probleminhas aqui e ali, mas mostrou constância. Mostrou meio que a mesma coisa que ela mostrava no final da temporada passada. Até a mesma distância pra Red Bull, em geral. Me parece que a McLaren, que mexeu pouco no conceito do carro, vem em terceiro. Por que a Mercedes, quarta colocada aqui na lista, mexeu radicalmente no conceito do carro? A Mercedes fez muitas mudanças e provavelmente ela vai demorar um pouco até pegar totalmente a mão desse conceito novo. Mas eu coloco ela em quarto e com análise positiva, porque acho que ela vai demorar menos do que eu esperava pra pegar a mão desse carro. O primeiro dia foi muito complicado, problemas, dirigibilidade não foi boa, os tempos não foram bons, mas também foi um dia mais de simulação de corrida. Os dias 2 e 3 foram mais interessantes. Russell ficou em segundo com o C4, a gente não pode levar tanto em consideração pelo pneu utilizado. Mas a Mercedes teve ritmo também com o C3, teve consistência e teve principalmente um carro com uma tocada mais limpa do que eram os anteriores. É um bom sinal pra Mercedes, por isso acho que ela vai ter um ano mais suave do que parecia com esse conceito novo desse carro. Em quinto, de quinto a sétimo pra mim é uma bagunça ali, eu vou colocar a Aston Martin em quinto, RB em sexto, Alpine em sétimo. Mas em geral é um balaio ali de incógnitas, três equipes que mexeram bastante no conceito de seus carros. A Aston Martin com um projeto muito mais autoral do que uma cópia da Red Bull como ela vinha no último ano. Acho que ela vai desenvolver melhor esse carro do que ela desenvolveu o carro do ano passado, mas vai largar num patamar inferior também por não ser uma cópia, por ter um projeto dela. Então, teve teste mais tímido, mas eu coloco ela na quinta posição. RB em sexto, essa sim mais uma cópia da Red Bull, adotando ali a filosofia Red Bull como eles chamaram. deu um salto de qualidade inegável e acho que deixa o fundo do pelotão pra se meter ali no meio. A Alpine em sétimo eu coloquei porque é outra que mexeu radicalmente no conceito. É um conceito agressivo, é um conceito próprio, mas eu tenho menos confiança na Alpine do que eu tenho nessas outras duas equipes, sendo sincero. Acho que a Alpine teve dias muito irregulares na pré-temporada, oscilou muito dentro dos próprios dias e por isso eu coloco ela um pouco atrás. Em oitavo, a Sauber, na frente da Williams, que é a nona colocada, porque a Williams teve mais problemas de confiabilidade. A Sauber foi um pouquinho mais veloz, mas ela teve menos problemas que a Williams, claramente. A Williams teve dias muito complicados, muito tumultuados, principalmente o primeiro ali, ela teve problemas sérios nas duas sessões, manhã e tarde. Então eu coloco a Sauber na frente em oitavo, um carro que é mais bem nascido do que esse carro da Williams, né? Ele nasceu melhor. E por fim a Haas, acho que o carro da Haas, pelo menos no terceiro dia não foi uma tragédia como nos outros, não foi uma equipe inanica como nos outros dias, mas ela chegou a tomar 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, deu uma melhorada, pelo menos entrou no ritmo das outras, mas não me passa nenhuma confiança. Eu acho que se a própria Haas admite que vai começar o ano em último, quem sou eu para duvidar? Lembrando, essa minha lista é a ordem provisória de forças, tá? O que eu acho que vai começar o campeonato dessa forma. Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, enfim, antes das primeiras atualizações. E vocês, qual a ordem de forças de vocês provisória? Se vocês quiserem deixar um palpite para o final do campeonato, vão em frente. Eu vou deixar o meu, mas mais para frente, Paddock e GP, a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Like, inscrição no canal, sininho ativado, comentário, ajuda a gente. Tchau!